Neste domingo a corrida Luiz Carlos Mota movimentou bastante o sertãozinho E o Valeiros está por aqui fazendo, claro, o cerimonial de recebimento Afinal de contas o Mota faz parte aí do seu circo de amizade Fala aqui com a gente, Valeiros, como é que está essa corrida? Foi de um expectativo, um número de inscritos e tudo mais? É, primeiro é uma satisfação, né, depois de dois anos, quase três anos aí de parada Sem poder confraternizar, nós tivemos a oportunidade agora de realizar essa corrida É uma corrida muito importante para sertãozinho Leva o nome do nosso deputado federal, Luiz Carlos Mota E o Sim Comerciário, que é filiado à federação, qual ele é presidente Nós estamos juntos, né, ajudando no apoio, na organização E é muito feliz, e hoje mais ainda porque ele está presente, né Participando no sentido do evento Mesmo sabendo de muitas atividades dele Ele tirou esse domingo para vir prestigiar a corrida Então é um dia especial para nós de sertãozinho Quais os pontos que você destacaria da atuação do deputado para sertãozinho? Sabemos que ele trouxe algumas verbas, como que é isso? É, o mais importante é ele apoiar através de emendas parlamentares E essas emendas vieram, né, eu não tenho o número certinho Mas tem bastante emendas vindas para a cidade de sertãozinho E ajuda muito Agora o mais principal é a atividade parlamentar dele Que é na defesa dos trabalhadores e nas empresas ME e EPP Que são amigos das empresas Tá certo, Faleiros, agora também a pergunta É, teremos agora, nos próximos dias, a Páscoa Que é uma data importante para o comércio O que você tem a falar sobre isso? Desejo muita felicidade E realmente que nós possamos recuperar o emprego formal Ainda estamos muito distante disso Então, todas as vezes que tem uma data comemorativa E nós esperamos que as vendas aumente E que as empresas possam gerar mais emprego Essa é a nossa expectativa Mais geração de emprego para a nossa cidade Obrigado, um abraço Obrigado, eu Aí, falei com o meu amigo Faleiros Faleiros Faleiros